Hello guys, aqui é o GKXD e hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês de PKXD E a gente hoje eu estou na nova atualização do PKXD Tem novos pijaminhas, tem novos pijamas de alguns creators Então bora lá E daí tem umas blusinhas assim também com moedinhas do jogo Olha que linda E são 5 pacotes Tem o pacote do Peter Toys, a blusinha do Peter Toys A blusinha da Valentina A blusinha da Luluca A blusinha do Brancoala E a blusinha do Gueto Galáctico Eu vou ficar com a blusinha da Luluca Então vamos lá E eu tenho alguns itens Dos pacotes desses creators Então vou mostrar para vocês Então vamos lá Aqui para começar Temos um pacote do Gato Galáctico Olha isso que lindo Agora vamos para o pacote da Valentina Que não pode faltar Esses unicórnios são tão fofinhos e tão lindinhos, né? Aqui temos o pacote do Peter Toys Deixa eu vestir a roupinha do Peter Toys Temos aqui os itens do Peter Toys Olha Daí agora a gente tem aqui Os itens do Brancoala Olha aqui Olha que lindo Eu acho muito lindo Eu acho muito lindo Esse capacetinho aqui do Brancoala Olha que fofinho Tem tipo um rabinho aqui atrás, né? Da cabecinha Alguma coisa assim E aqui o pacote da Luluca Tem esses cinco pacotes Olha que lindo Eu gosto muito desse palco da Luluca Quem gosta também Agora a gente pode Mas só não é os pijaminhas Também tem as almofadas Já que é festa do pijama, né? Não pode faltar as almofadas Então a gente pega a nossa almofada E fica correndo atrás do nosso amigo A gente vai brincar Pode brincar muito com o seu amigo Nessa atualização Quem gostou? Ela é muito legal, né? Guerra de travesseiros Agora vamos mostrar os outros travesseiros Porque só não é a Luluca, né? Que tem a almofada Os outros também tem Vamos agora voltar O Brancoala Vamos pegar a almofadinha dele Aqui Vamos lá no fundo Porque tá aqui no fundo Olha aqui Daí a almofada do Brancoala É um azulzinho com amarelo, né? Muito fofinha Uhul Daí agora Vamos mostrar a do Peter Toys Vou pegar aqui Vou pegar aqui a do Peter Toys Deixa eu pegar Cadê meu Deus aqui? A do Peter Toys Olha que linda Daí aqui temos a da Valentina Deixa eu vir aqui Temos a da Valentina Olha o da Valentina Arco-íris Olha que linda Eu acho muito fofo E aqui do Gato Galáctico Vamos pegar a almofadinha dele, né? Porque todos esses creators Têm uma almofadinha pra brincar na festa Deixa eu pegar aqui Daí dá pra gente se divertir muito com essa nova atualização Todos os creators têm uma almofadinha, né? Pra ficar pegando os outros Porque é uma guerra de travesseiros É muito legal Eu amei muito Essa atualização Tá muito legal E aí, gente Qual foi o pacote preferido de vocês? Eu gosto muito do da Valentina Porque eu gosto muito de unicórnios Mas o meu preferido É o da Luluca Eu sou muito fã da Luluca Agora eu vou dar uma festa aqui, hein? Hey, me chama amiga Tô aqui pra você E eu também gosto muito dessa música dela Vamos sonhar Nananana Eu sou muito fã da Luluca Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Tchau Muitos beijinhos XD Muitos beijinhos Muitos beijinhos Obrigado.